Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu te ensino a preparar um almoço bem delicioso e super prático. A receita que eu escolhi é conhecida como galinhada, que é um arroz bem saboroso com um franguinho super temperado. Chega o arroz ele fica amarelinho, sabe de tanto sabor? Você precisa apenas de uma única panela, ou seja, nada de sujar bastante louça. E é isso, então bora deixar de conversa e partir te ensinar a fazer a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Eu vou começar então a receita te ensinando a preparar esse frango, que é super simples. Aqui dentro eu vou estar colocando um quilo de frango, eu retirei a pele de quase todos, mas eu ainda deixei em alguns. É completamente opcional, certo? Você retirar todas as peles ou colocar alguns com pele também. Aqui gente, eu lavei esse frango muito bem com limão, certo? E agora nós vamos temperar. Eu vou estar utilizando um pouquinho de páprica doce, pode ser a picante ou colorau, e a quantidade ela é a gosto. Eu gosto de estar temperando o frango assim mesmo, tá? No olho. Um pouquinho de curry. Vou estar colocando um pouquinho de salsinha desidratada. Todos os temperos, eles são opcionais, vocês podem estar utilizando o que vocês têm na casa de vocês. Aqui dentro eu vou estar colocando também um pouquinho de pimenta. E um pouquinho de calabresa, pimenta calabresa, ó. Pra dar uma ardênciazinha. Agora eu venho temperando com sal. Vou colocar três pitadas bem generosas. Olha como tá bem colorido aqui. E aqui com a mão mesmo, nós vamos mexer pra o tempero pegar em todos os pedaços de frango. Como eu falei pra vocês, eu estou utilizando um quilo. Lembrando que quem não gosta de entrar em contato assim com a comida, né? Quem não gosta de pegar com a mão, pode estar movimentando com espátula, com colher, ó. Os pedaços eles ficam bem temperados e uniformes. E agora nós vamos dar uma fritadinha nesses pedaços aqui na panela. Bora lá. Agora aqui, ó, em uma panela, ela já está aquecida. Eu vou estar colocando um pouco de azeite, que pode ser óleo ou então banha. Aproximadamente três colheres. E dentro desse azeite que eu acabei de colocar, nós vamos dar uma dourada, uma fritada, nos frangos que já temperamos. Então eu vou vir aqui, colocando o frango pra fritar, certo? Vai ficar bem douradinho. Uma delícia. Depois, dentro dessa mesma panela, é que nós vamos preparar o arroz pra ele ficar super saboroso. Então eu colocarei o frango primeiramente e vou deixar ele fritar um pouco. Lembrando que aqui tem um quilo de frango. Aí aqui, pessoal, é só esperar um pouco e ir virando, certo? Quando ele dourar de um lado, vem, vira e deixa dourar do outro. Vamos aguardar então. Aqui, ó, nós já vamos virar. Mostrar pra vocês, ó, como ela fica bem douradinha, tá vendo? Nesse ponto aqui, é só virar todos os pedaços para dourar do outro lado. Vamos virar aqui pra continuar com a receita. Deixa a gente dourar muito bem, certo? Olha isso, que delícia. Ó, mostrar pra vocês, ó. Que lindeza. Agora vamos aguardar dourado esse lado aqui também, pra gente poder reservar todo esse frango e preparar o arroz nessa crostinha aqui, que ficou no fundo da panela. Agora que eu já dourei dos dois lados, ó, mostrar aqui pra vocês. Estão vendo? Eu vou reservar todo esse frango que a gente deu essa fritada. Cuidado, pra vocês não se queimarem. Retiro aqui todo o frango. Tem gente que prefere cozinhar o frango, eu já prefiro fritar. Porque na hora do preparo do arroz, nós iremos colocar o frango novamente e ele vai dar uma cozinhada. Certo? Retirei aqui todo o frango. Agora, dentro dessa crostinha aqui que vocês estão vendo, ó, nós vamos estar refogando uma cebola. Pode ser mais, se vocês preferirem. Vou adicionar também três dentinhos de alho, que eu gosto de ralar, sabe o alho? Dou uma mexidinha aqui. Olha a corzinha que fica, gente. O alho e a cebola. Fica cheio de sabor. E já vou adicionar também a cenoura. Aqui tem meia unidade ralada. E vamos refogar por uns dois minutinhos, certo? Até essa cebola, ela murchar um pouco junto com a cenoura. Aqui eu já refoguei muito bem, ó. Olha que lindeza, gente. Então, eu vou continuar. Venho agora com um pouquinho de pimentão a gosto. Aqui eu estou utilizando verde, vermelho e amarelo. Um mix, né, gente? Você vai pegando aí os pedacinhos de pimentão que tem na sua casa, pode fazer um mix que fica uma delícia. Coloco também um tomate picado. Esse tomate era bem grandinho. Eu gosto de colocar tomate, mas é completamente opcional, certo? Agora eu venho com o arroz, que são duas xícaras de chá e meia. Essa é a quantidade de arroz que eu vou estar utilizando. E vou colocar duas pitadinhas de sal. O sal, ele é a gosto. Vou colocar três. Eu gosto de colocar pouco, porque depois eu vou provando, né? E acertando o sal. Aqui eu vou refogar por uns dois minutinhos também, antes de adicionar a água. Já refoguei o arroz muito bem. Olha que colorido que ele está. Se você quiser estar colocando milho, ervilha, pode ficar à vontade, certo? Aí você pode dar o seu toque especial. Com o arroz bem refogado, eu vou estar acrescentando a água, que de preferência, gente, é quente. Coloca aqui toda a água. Aqui no total eu estou utilizando cinco xícaras de chá de água, porque eu gosto de estar colocando duas medidas de água para uma medida de arroz. Então eu coloquei duas xícaras de chá e meia de arroz, coloco cinco xícaras de chá de água. Se precisar mais depois que essa água aqui ela secar, é só adicionar água aos poucos. Já dei aqui uma leve mexidinha. Percebam que a água do arroz, ela fica amarelinha. Fica lindo, né? Então eu vou estar colocando agora por cima aqui do arroz o frango novamente. Então o frango já frito, ó, vou estar soltando aqui por cima do arroz. É assim que eu faço a galinhada aqui e fica uma delícia. Certo? Que aí o frango ele dá uma cozinhada enquanto o arroz ele fica pronto. Então vamos aqui colocar. E agora, gente, eu vou estar tampando aqui a panela. Vou deixar só um espaço para não correr o risco desse arroz, né? Quando estiver fervendo, derramar em cima do fogão. Agora nós vamos esperar esse arroz cozinhar muito bem, como eu falei para vocês. Se secar e precisar de um pouco mais de água, se ele não estiver cozido, é só adicionar. Então vamos aguardar aqui. O arroz ele já deu uma secadinha, ó. Secou completamente. E aqui vocês têm duas opções. Finalizar aqui já com cheiro verde, certo? Para quem gosta do arroz ele mais soltinho. Ou então retirar esse frango, que é o que eu irei fazer agora. E incrementar com um pouquinho de requeijão. Gente, fica incrível. Deixa bem cremoso e bem saboroso. Então vou retirar aqui o frango. Olha como o frango está molinho, está desmanchando, vocês estão vendo? Então eu retiro aqui o frango só para colocar o requeijão. E depois nós colocamos o frango novamente por cima e aí é só servir. Como eu falei para vocês, essa parte é opcional. Quem quiser o arroz ele mais sequinho, é só finalizar com cheiro verde. Aqui eu venho então com um copinho de requeijão, que são 200 gramas. Só baixar aqui um pouquinho o fogo. A galinhada tradicional, gente, não tem requeijão. É porque eu gosto mesmo, tá? De dar esse toque bem especial. Fica mais cremoso, tá vendo? Olha isso. Muito gostoso, uma delícia mesmo. Se você quiser dar uma incrementada maior e colocar queijo e mussarela, pode fazer a galinhada do seu jeito. Para mim ela cremosa assim, fica perfeita. Então aqui eu já desligo do fogo. E vou colocar novamente o frango aqui por cima. Olha isso. Que capricho que ficou essa galinhada. O toque especial fica por conta do cheiro verde, que aqui é coentro e cebolinha, mas pode ser salsinha, que fica super gostoso também. Agora vamos servir, porque eu estou com água na boca. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje, dessa sugestão de almoço. Galinhada é um prato bem gostoso, saboroso, prático, muito fácil de ser feito e você não suja, né? Aquele montão de louça para preparar o almoço. É uma receita bem de família, dá aquele aconchego. E como eu falei para vocês, quem gosta do arroz ele mais soltinho, não coloca o requeijão, deixa só ele secar naturalmente, né? Em fogo baixo. E quem já prefere o arroz ele mais cremoso, coloca o requeijão que faz toda a diferença. O frango ele fica super suculento, inclusive estou com água na boca. E está tudo muito bom. Só por aqui um pouquinho. O arroz por si só já está muito gostoso, gente. Nossa senhora, muito bom mesmo, viu? Fica parecendo com o arroz Maria Isabel, sabe? E se você quiser fazer desfiando a carne, pode fazer que fique mais gostoso ainda. De todo jeito, essa receita fica muito gostosa. Amo o cadão de vocês, aguardo todos no próximo vídeo. Super beijo e até lá. Tchau, gente!